Ti-Tiri-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Oh Maria, agarra aqui Fim de semana, havia festa boa Fui com a Maria, ao baile pra dançar Dois na lambreta e vento pela proa Começou a fumaça e o motor sempre engasgar Agarradinha e bem colada a mim Fui estrada acima e a moto a patinar E no escurinho nós ficámos à toa Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar Já não pegou mas tentei dar ao pedal Mais três bombadas e a moto sem sinal Sem ir ao baile a festa foi mesmo ali Calça presa na corrente Oh Maria agarra aqui Oh Maria Garaki Oh Maria Garaki Fim de semana havia festa boa Fui com a Maria ao baile para dançar Dois na lambreta e vento pela proa Começou a fumaça e o motor sempre engasgar Agarradinha e bem colada a mim Fui estrada acima e a moto a patinar E no escurinho nós ficámos à tola Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar Já não pegou mas tentei dar ao pedal Mais três bombadas e a moto sem sinal Sem ir ao baile a festa foi mesmo ali Calça presa na corrente Oh Maria Garaki Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Fim de semana havia festa boa Fui com a Maria ao baile para dançar Dois na lambretta e vento pela proa Começou a fumaça e o motor sempre em gasgar Agarradinha e bem colada a mim Fui estrada acima e a moto a patinar E no escurinho nós ficámos à tola Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar Já não pegou mas tentei dar ao pedal Mais três bombadas e a moto sem sinal Sem ir ao baile a festa foi mesmo ali Calça presa na corrente Oh Maria agarra aqui Oh Maria agarra aqui Oh Maria agarra aqui Fim de semana havia festa boa Fui com a Maria ao baile para dançar Dois na lambretta e vento pela proa Começou a fumaça e o motor sempre em gasgar Agarradinha e bem colada a mim Fui estrada acima e a moto a patinar E no escurinho nós ficámos à tola Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar Já não pegou mas tentei dar ao pedal Mais três bombadas e a moto sem sinal Sem ir ao baile a festa foi mesmo ali Calça presa na corrente Oh Maria agarra aqui Tirei o Maria agarra aqui Tirei o Maria agarra aqui Fim de semana havia festa boa Fui com a Maria ao baile para dançar Dois na lambretta e o vento pela proa Começou a fumaça e o motor sempre em gasgar Agarradinha e bem colada a mim Fui estrada acima e a moto a patinar E no escurinho nós ficámos à tola Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar Já não pegou mas tentei dar ao pedal Mais três bombadas e a moto sem sinal Sem ir ao baile a festa foi mesmo ali Calça presa na corrente Oh Maria agarra aqui Tirei o 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 Maria agarra aqui Obrigado.